Para mim, artista é uma pessoa que está desenvolvida na criação de arte, na invenção de arte. Pode ser um músico, pode ser um escritor, um pintor, e por aí. Não me considero uma estrela. As estrelas estão no céu e brilham durante a noite. Nem tenho pretensões de ser uma estrela. Não ligo muito a isso. Dançar? Yes! Um pouco. Aprendi a dançar com a vida. Com a vida. Fui crescendo, sempre gostei de dançar. Já desde miúdo, tinha um grupo de amigos e criamos um grupo de dançarinos e tal. E de lá para cá, dançar sempre fez parte da minha vida. Seja de Kizomba, Marrebenta, etc. Adoro dançar. Não sou expert. Não sou expert, mas gosto. Por que é que eu topei participar neste concurso? Porque sei que vou-me divertir imenso. Já participei num outro, parecido. E foi muito divertido. E acho que este também vai ser divertido. Tenho quase a terceira. Se eu gosto de competição, para ser sincero, gosto de desafios, mas não de competição. Porque não reajo lá muito bem a derrotas. Não gosto de perder. Mesmo com os teus gaberlinos, quero ganhar. Mas se vou-me divertir, estou dentro. Se eu acho que vou ganhar, acho que sim. É por isso que estou aqui, senão nem participava. Mas o mais importante é divertir-me. Pois, é o que eu mais quero. Se eu conheço o ritmo Kwasa Kwasa, conheço sim. Gosto, mas gosto mais de ver as outras pessoas dançarem. E não de dançar, porque faço uma figura, para ser sincero. Ai, 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 ai. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado por ter... Deixa eu ver o teu microfone. Está tudo bem. Quando eu não ouço aqui... Gostaria que o pessoal do som ficasse atento aí. Obrigado por vocês terem acreditado nesse projeto, que é um quadro, mas que é importante. A nossa ideia é mostrar que o artista, para além da sua arte, de cantar, de pintar, de escrever, ou até as nossas estrelas, para além de serem políticas, de serem economistas, de serem empresários, enfim, professores, porque toda a gente vai passar aqui, também são pessoas, são séries, que são pessoas sociais também, que topam estar num cenário desses, para dançarem, para celebrarem conosco e tudo. Como é que foi o ensaio? Em primeiro lugar, boa tarde, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Está sendo muito divertido, como eu disse no início. O ensaio foi estranho, já não dançava há muito tempo, principalmente coça-coça. Eu não sou de coça-coça, não sei dançar coça-coça. Então, dei muito trabalho à professora e à minha colega, a Baby, ela chama-se Baby, mas foi divertido. Viu Baby com a Baby. Viu Baby com a Baby. Vamos ver aí como foi o ensaio? Antes de eu pedir o ensaio, como é que foi aqui o ensaio? Vou pegar aqui o microfone. Como é que foi o ensaio? Que tal? Boa noite a todos. Enfim, o que ele falou, estava tudo bem. Meio difícil, porque ele tem... Acho que no dia em que eu participar de um concurso de dança, eu estou perdido. Eu estou completamente perdido. Porque dançar, acho que é das poucas coisas que eu não sei. Mas danço do meu jeito. E como as mamãs me querem enganar, elas aplaudem, porque... Elas acham, não é? Vamos ver como foi o ensaio, já volto. 3, 4, 1, 2... Para lá. Não está aí a pegar. 1, 2, 3, 4... Já já está devolando hoje. Não é para não poder. Mas não é para não poder. Só pode não poder. Não é para não poder. Para ficar bonito, não é? 3, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 the 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Sim, senhora. Vem cá, Phil. É verdade. Vamos ouvir agora a professora Eunice. Professora, o que achou? Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz. Estou ao gostar. Está mesmo quente isto. É importante quando as coisas começam já assim, né? Fortes. Gostei da alegria do par. A aprendizagem existiu. Sem deixar de tocar no ponto. O Phil Bebe é muito pontual. O que é importante nos ensaios. É uma pessoa pontual. O Bebe é sério. É uma pessoa muito séria. Quer dizer, sempre... Sempre passou esta imagem, né? Mesmo como artista, sempre passou uma imagem de uma pessoa com caráter muito séria. E você vê. Tem artista que é respeitado como artista. Tem artista que é respeitado como uma figura, né? Uma pessoa. Então, Phil Bebe é uma referência entre os jovens pela luta que ele tem. Um empreendedor. Uma pessoa. Cinco estrelas. Merece uma salva de palmas. Parabéns, Phil. Parabéns. Não estou a influenciar o voto. O voto depende deles. Sua pontuação. Eu... A minha pontuação só não será 10. Porque em algum momento tem de explorar mais o artista. Eu penso assim. Então, na parte do fim, podiam ter explorado um pouco mais o artista em vez da outra pessoa, né? Que não é a estrela. Só por causa disso, eu vou dar a nota 9. Nota 9! Sim, senhora! Hot Blaze. Primeiro dizer que estiveram muito, 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 muito bem. Muito bem. Há que parabenizar. Principalmente ao Phil. Se ele disse que ele não é uma pessoa da dança e fez o que fez aqui, para mim foi incrível. Eu sou uma pessoa da dança e deu para perceber que ele empenhou-se mesmo e saiu-se muitíssimo bem. Saíram-se os dois muitíssimo bem. Estou muito satisfeito por ver um artista que diz que não é da dança a fazer o que fez aqui. Então, eu como não sou professor, né? Eu vou dar mesmo 10. Nota... Oh, você está dando nota 1 aí. Olha aí, nota 9. Vê lá. Vê lá. Nota 10. Uma salva de palmas. É. Nota 10. Sim, senhora. Phil. Obrigado. 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 Obrigado.